1,2,3 e faz o pipi, faz o pipi, eu não uso o Nextel, você pensa que eu uso o Nextel, mas eu não uso o Nextel, porque a conta do Nextel é muito cara e a cobertura é muito ruim, as pessoas são assim, quem pensa que usa o Nextel se dá bem, usa o Nextel se dá mal, faz o pipi, pipi, pipi.